A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco, Rio de Janeiro. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. A Romança, Cora, lançada pelo Geraldo para a Casa Esco. Obrigado.